E aí, galerinha, beleza? Seguinte, é... O que que rola? Meu pai, meu pai tem umas ondas, sabe? E ele começou a mexer no saco falando de drone, né? Ele quer saber, quer comprar drone, quer ver os drones. A gente comprou um de 100 reais, tem até o vídeo aí no canal. Só que agora ele quer uma coisa mais elaborada, né? Um mediano pra ver, né? Como que tá essa pegada, né? E eu... Já tive uns drones, como já te falei, mas nada de demais, né? E se a gente for pressupor, a gente tem que ir no que é bom, né? E o que é bom, o pessoal mais comenta, é os DJI, né? O pessoal chama de DJI, né? DJI! Eu sou brasileiro, falo DJI, né? Enfim, é... E a gente ia pesquisando bastante aqui, e vi uma galera falando sobre um dronezinho que é quase a mesma coisa, não é esse aqui, tá? Esse aqui é o Mavic, né? Propaganda bonita, né, rapaz? Esses sites, quando quer vender, né? Esse aqui é o Mavic, tá? Esse aqui é o Mavic, tá? Da DJI... É... Eu vi o pessoal falando sobre um dronezinho, enfim... Mas é esse aqui, tá? Esse aqui no AliExpress tem muitos deles, tá? A faixa de preço deles é essa aí, tá? De mil... Aí depende do que você quer que venha com ele também, né? Quer mais bateria, quer menos, quer bolsa, quer não sei o que... Esse aqui, ó... Segundo... Esse aqui, a promessa dele é... Três baterias, vamos ver se tá valendo a pena, né? Esse aqui é três baterias... Deixa eu ver se é isso mesmo... Ó... Esse aqui é uma bateria só... Duas baterias já vai pra 1500, três baterias 1800... Três baterias mais cartão de memória de 64, 1632... E três baterias, bag, cartão de memória, esses extras aqui, 1900, né? Então esse aqui é o... J... Eu acho que eu tô no site errado... Ah, eu tô no site errado... É... Deixa eu ver se eu acho ali... É... SJRC... Site oficial, vamos ver... Tava no JJRC... Deixa eu ver se eles têm, né? J-T-R-C-Texas-Home... Enfim, eu não achei o site deles aqui... Mas... É... Agora eu vou abrir aqui só pra gente comparar, né? No... No Coco mesmo aqui, as tecnologias dele, né? Então... Ele tem retorno de GPS, né? Vamos ver aqui... Esse aqui, ó... Só tô preparando aqui, tá, galera? Deixa eu fechar aqui pra gente comparar melhor... Esse aqui... É o DJM... É... Mini 2, tá? Mas eu quero comparar com o 3 logo, tá? Porque... O 2 tem... Tá em torno aí dos seus 5 mil, né? Eu vi dele mais em conta na Amazon... Deixa eu ver aqui... Porque tá muito puxado esses preços... Geralmente nos sites vão ser mais caros, né? DJI Mini 2... DJI Mini 2... Vamos ver... É na loja da DJI, na Amazon, aqui ó... Mavic DJ2, aqui... Tá em torno de 3 pila, né? Aqui na Amazon... 4K, tal, tal... E... Eu quero comparar com o 3... Vamos ver se a gente acha o 3 aqui... O 3... O 3 também dá pra achar mais em conta... Eu vi o dele... Deixa eu ver aqui na Amazon também... Deixa o link aí, tá, galera? Pra quem quiser... Às vezes não... Vamos comparar aqui no grosso modo mesmo... Aqui ó... Eu vi de... Esse aqui é o 2... Esse é o 3? Não é o 3 não... Porque o controle do 3 tem essa tela aqui, tá? É... Loja oficial tá... 6 mil... É... Na Amazon, 6 mil... Eu tinha visto ele de 5, eu acho... Só simulou de BR para o de 2... Enfim... Mas vamos lá... Ele é caro mesmo... Tá? Então... Ele já vem com esse controlão aqui... Ele tem uma tela aqui no controle... Que provavelmente deve... Passar imagens... Informações... Que que você tá fazendo... Pra onde você tá indo... Essas coisas de GPS... Distância... Tá? É... Então vamos lá... Ele é... UTA dobrável, né? Então ele dobra também... As coisas... As... Patinhas dele aqui... Esse aqui também... Faz a mesma coisa, tá? Ele também dobra... Fica bem pequenininho... Tá? É... Duração da bateria prolongada... Mas a gente quer saber o quanto, né? Vídeo em 4K... O outro também diz que faz... É... Resistência ao vento de até... Ventos de até 38km... Nível 5... Recursos inteligentes... E gravação vertical... Né? Vertical... Que que é? Geralmente o drone grava assim, né? Ele consegue virar... Pra fazer ali... Isso aí... Fazer... Uma gravação tipo Stories... Com... Câmera em pé... Né? Invertida... Então... Ele faz... Então aqui fala... O voo é muito alto... A... Bateria dele... Com voo inteligente é de 38km... Bateria com voo inteligente Plus... 51 minutos... Segundo eles, né? Mas... A gente vai comprar... A gente vai comprar o padrão, né? As imagens... 4K... A gente já sabe... Ele é maravilhoso mesmo... Tem uma boa imagem... A abertura da câmera... Esse aqui é bem mais... Pra galera de fotos, né? Aqui eles mostrando ele... Fazendo, ó... Push-Shorts do YouTube, ó... Então ele consegue gravar, né? Assim... É... Horizonte vertical, né? Ele consegue, ó... Legal... O outro também faz, tá? O... Impactos próximos... E tal... Aí aqui, ó... Orbita... Hélice... Foguete... E bumerangue... Não sei... Esse aqui são, acho que... Tipos de... De voos... Eu acho que é isso... Eu acho... Mais controle de segurança... Nível 5, né? Então... Ele dá de cara no... Resistência máxima... Velocidade do vento... Nível 5... Aqui diz que a transmissão dele é até 10km... Caramba, meu irmão... Dá pra ir longe, hein? Hum... Até 10km... Em vários... Grava no vídeo... E no litoral... Seja algo a favor do vento ou contra o vento... Hum... Tá... E eu quero ver agora... Aqui o que ele acompanha... Um controle remoto... Um mini... Uma chave... Uma proteção pro gimbal ali embaixo, né? Acho que fica aqui assim, né? O gimbal dele... É... Um cabo... PT tipo D... Aqui uma bateria... Ou duas baterias de voo inteligente, né? Aqui o hub de carregamento... Uma bolsa de ombro... E é isso, né? Aqui o peso dele... Dobrados... Com bateria... Com bateria de voo inteligente... 4.000 mAh... É isso? É... Tempo de voo... 38 minutos... Com inteligente Fly Battery... Até 18 Km... Com bateria... O voo inteligente... Medido de voo... De... 43 Km... Por hora... Em condições... Sem vento... Chega... É... 18 Km... Até 25 Km... Com a bateria de voo inteligente... E... Sensores agora, né? Câmera... Sensor... Lente... Vídeo... Disparador eletrônico... Tamanho da imagem... Modos de fotografia... 12 Megapixels... JPEG... Nananana... Formato da foto... 4K... Aí tem... Daí pra baixo, né? HDR... HDR... Mais... O HD e tal... MP4, né? Formato do vídeo... Taxa máxima de bits... 100 Megabits alto, né? Sistema de arquivo suportado... FAT32xFAT... Abaixo de 32... FAT32... E acima... XFAT... Eu já aconselho... Formatar tudo em XFAT... Pra não dar BO... Drone órbita... Hélice... Os motos... Kickshot... Esse tal desse foguete... Eu já vi... Aquele negócio que ele faz... Sobe rapidão... E vai te filmando... Assim... Daquele efeito, né? De drone e tal... É... Falando do gimbal... Estabilização mecânica... Três eixos, né? Então... Eixo... X... Y... Z... Então... Estou tentando lembrar os eixos aqui... Então... Ele tem o... X... Y... Z... Qual que é o Z mesmo, hein? Enfim... Ele tem três eixos... Detecção... De tipo de detecção... Tal... Transmissão de vídeo... Hum... Controle remoto... É... Por rádio, né? Distância máxima de transferência... 10km... Tal... Livre de área... 6km... Aqui... Então... C dele... 6km... Máxima de... Coisa, né? Distância máxima de transmissão... Sub... Suburbana, né? Paisagem suburbana, né? No caso... Cidade, né? 3 a 3 a 6... Tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Porque em cidades deve ter mais... Tem mais... Interferência... Rádios... Essas coisas... Diminuir a... Coisa dele... Ô... Desculpa... Aqui, ó... 5 a 3, tá? Em paisagens urbanas... Suburbanas é o quê? Metade fazenda... Tem umas cidades... Essas coisas... Que é uma... Área mais aberta... Então... De 3 a 6... E... Beira-mar... Suburbos... 6 a 10... Vai longe, hein? 10km... É longe pra caramba... Dá pra fazer um... Dá pra perder, né? Bateria é bom e inteligente e tal... Então... Essas são as coisas dele, né? É... Ele tem vários... Eu sei que ele tem algumas coisas... Que é o controle remoto... A gente vai ficar lendo tudo... Notas de rodapé... Testado o modelo do DJI e tal... 30fps... O vídeo suporta a gravação de 30fps... Compatível com FCC e estado de ambiente... É... Mas o que eu queria ter visto aqui... Eram outras coisas, né? As tecnologias que vem incorporada nele, né? Aqui, vamos ver... A gente é parada onde aqui... Tá... Seguinte... O que é que eu gosto... Que... Que... Que eu acho que nesse drone... Nesses drones precisam ter... Deixa eu desligar meu... É... É... Retorno, né? Que eu acho que tem que ter... E o anti-colisão, né? Eu não vi falando aqui sobre o anti-colisão... Nesse caso aqui... Fazer rota, né? Rotinha de voo pra ele voltar... Fazer aquelas coisas... Né? Eu acho que nesses drones mais baratos... Tem que ter, né? Mais barato sim, de médio, né? Que tem aqueles outros lá... Os Mega lá... Que... É caríssimo, né? Mas ele já tem... Esse aqui tem... Decolagem automática, né? Pra ajudar... A iniciar a jornada de voo... RTH... Não sei o que... Acho que é isso... Retorno... A base... Isso aqui é importante, ó... Você marca a base, né? Pô... Dez quilômetros? Imagina... Não dá nem pra ver mais não, cara... Some... Né? Então... Marcou... Volta pra base, né? Então... Isso é legal... Voo estacionário... Preciso, né? Com... GNSS... 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 É isso? Aeronave combinada com GNSS... Visual... Desempenho... Sistema... Então ele tem um sensor aqui embaixo... Pra... Pra ver se não vai bater em nada... Então esse aqui basicamente é o... O da DJI, né? Da DJI... Tá? É... Bem bonito... Bem legal, né? Nossa... Propaganda deles, ó... Que chique... É... Tamo aí, hein? DJI... E... Vamos agora pro... Pro nosso queridinho chinês... Que diz que ele é tão bom quanto... Tá? Diz que ele... História todas as expectativas aí, ó... Então ele tem retorno... Também... Inteligência de imagem... Identificação de objeto automático... Em voo... É... Esse aqui é o follow me, né? Que eu... Que é isso, né? Não entendi direito aqui... Mas eu acho que eu falo... Que é o seguinte... Você decola com ele... Clica em você... Por exemplo, no rosto... Ele consegue... Te filmar... Você vai andando... E ele vai... Né? Meio que atrás assim... Agora eu não sei se ele vai atrás de você mesmo assim... Ou se é de lado, tá? Que tem uns que eu sei que é de lado... Aí se você... Passa pra trás dele... Ele... Se perde... Então ele vai te seguindo de lado... É... Foi o que eu vi uma vez, tá? Então assim... Eu não sei se... Como é que tá... Essa tecnologia... Que eu ouvi falar... Eu acho que o dele é assim, tá? De lado... Mas tem um que você anda com o celular no bolso... Então ele vai te seguindo de qualquer ponto que você tiver... Se você tiver com... Com o celular no bolso... Ele... Ele te segue no bolso... Na mão... O que você estiver fazendo na cabeça... Ele vai seguir o celular pelo GPS... Entendeu? É... Gestos de reconhecimento... Dentro de uma distância de 1 a 3 metros... Ah, é... Isso que eu ouvi também... Isso aqui é interessante, né? Ele tá lá, né? Preparando pra decolar... E você faz... Dois dedos assim... Um negócio assim... Dois dedos... Aí ele... Tira uma foto... Aí você dá... Não sei se vai dar tchau... Ele começa a gravar... Tá? Tem som áudio... Voo de planejamento... Múltiplos pontos... Né? Você pode marcar um ponto pra ele... Fazer um quadrado... Fazer umas coisas... Então... Você consegue fazer ali um... Um pré-voo, né? É... Compartilhamento de imagem... De vídeo... HD ângulo... Ajustes, né? Então assim... Ele parece que dá muito dentro com... Com o DJI... Claro que o controle não é aquele maravilhoso, né? Então você vai ter que... Colocar ali o celular... E tal, né? É... Bateria do Zangão... Ele tem uma bateria de 3.500 mAh... Frequências operacional dele 2.4... Mais imagem digital de transferência Bridge... É... O 5... Não tem uma distância tão boa, né? O 5... Então vai ser... A maioria deles vai ser 2.4 mesmo, né? É... Tem que lembrar que o Wi-Fi é um rádio, tá gente? Então o 2.4 vai mais longe mesmo... O tamanho dele dobrado... Aqui... Né? Isso... Para mim não me interessa muito não... Pode ter um tamanhozinho até mais... Mas tem gente que isso importa, tá? Controle do... Controle remoto aproximadamente... Tempo de cargar e tal... Controle dele também é a bateria, tá? Já vem nele... 2 horas para carregar... Controle operacional aproximado em 2 horas... Câmeras... Eletrônica de estabilização de 2 eixos... Mais gimbal... Real... Ah tá... Esse aqui então é de 2 eixos... Não é de 3, né? Então... Ele só vai... Um eixo... E outro eixo... Tá? Não é de 3 eixos... Esse aqui... Já é de 3 eixos... É isso? Cadê? Onde que a gente viu? 3 eixos dele? A gente viu em algum lugar aqui... Mas eu acho que ele é 3 eixos... Cadê? Ah! Inferno... Sumiu os 3 eixos dele... Mas... É... Tá bom... É... Depois a gente tira essa dúvida... Eu vou voltar o vídeo atrás... Esse aqui também tem GPS... Ele pega... Cartão de memória de 32 a 120 GB... Né? 28, né? Angulo ajustável... Rolo... Então gente... É... Meio que... Isso aqui é a carona dele, ó... De frente... Ele tem um sensor anti-impacto também... Tá? Então... Se ele tá vindo aqui voando aqui... Você tá mandando ele... Ele vai... Detectar que tem um... Sei lá... Tem um coqueiro ali... Tem um coqueiro aqui, ó... Aí ele tá vindo... Ops... Aí ele para e não vai, tá? Por mais que você dê no controle dele... Ele... Ele fica parado, tá? Então... Foi isso que eu entendi também, né? É... É... Easy eletrônio anti-choque... GPS... Gestifoto... Automático follow-me, né? Tem um... Automático follow-me... Hum... Tem um... Retorno da bateria, né? Quando ele vê que... Ô galera, ó... Minha bateria tá acabando... Eu já tô fazendo cálculo aqui... Se eu for mais pra frente... Não dá pra eu voltar... Então eu vou voltar... Porque a bateria vai acabar... Então ele tem esse sistema aí... Mecanismo... Não tem disco aqui... Que são os pontos, né? Retorno pra base... Ele tira a foto na... Vertical também, né? Ele vira... Isso aqui deve ser aqueles módulos de... De vídeo, né? Ele decola... Vai fazendo... Uma espiralzinha assim, né? Faz umas filmagens legais... Time delay de fotos, né? Fotos panorâmicas... 4K... Eletrônico... Digital... Pictures... Portátil... Folding... Que é isso, né? Controle de velocidade... Father... Ah... Esses motores dele aqui... É muito bom... Bruxeles... Bruxeles... Motor... Que ele acha que não tem escova... É um negócio assim... Que eu vi o pessoal... Falando sobre... Né? Então ele tem... Aqui o sensor dele de... Obstáculo... Isso aqui não é câmera... É sensores, tá? Gente... Vai achando... Câmera dele é essa aqui de baixo... Tá? Ele é bem bonitinho até... É meio quadradão assim... A parte de cima, tá? Mas... É... Esse aqui é o... Gimbal dele, né? Gimbal... É que a galera chama... Então... É meio que isso aí, tá? Tá? Mas... O que que pega... Então ele... Ah... Ele gira, ó... Ele é só dois eixos... Ele gira pra cá... Gira... Gira assim... Não é pouca coisa, né? E gira assim... Então dá pra você... Tá voando e... Virar a câmera pra baixo... Assim de boa... Então é tirar aquelas fotos... Tipo de... De... Satélite, né? Tirou... E volta... Né? Então tem todo um... E a galera fala que ele é muito bom... Diz que a câmera... Que fica um pouquinho mais atrás... Dos... DJI e tal... Mas... Aí a gente precisa... Ele tem um processadorzão... Rap... 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 Digital Graphic Transmission... Então esse é o controle dele... Aqui ele também tem umas informações... Tem uma telinha aqui... Mas eu acho que não é nada de... De especial igual a do DJI... Tá? De especial que eu falo... Aquela telona maravilhosa, né? Ele fica assim... Aqui no controle aqui... Ele é... Ele é a bateria, né? Então ele já vem... Com esse cabinho aqui... Pra você... Plugar no seu celular... Seu celular acaba a bateria, tá? Que é a bateria dele, né? Então ele tem os níveis aqui... Pra você saber se tá carregado... Se tá baixo, se tá... Coisa... Lembrando que volta e meia... Tem que carregar essas baterias, hein gente? Deixa elas zerarem tudo aí... Ficar um ano sem recarregar... Já era... Aqui é o motor, né? Aquele motor é indução, né? Tipo um Direct Drive... Mais elaborado, né? Ele não tem escova... Então ele tem... O que que é isso aqui? Duas opisações... GPS... Ah, aqui ó... Esse falando, falam-me, né? Aquele... Retorno... Então assim... Ah, ele também tem o sensor de pouso aqui embaixo... Tá vendo? E eu sei que o 2 que o pessoal reclamava... Que é esse aqui, ó... O DJI 2... O DJI 2... O DJI 2 não tem, hein? Eu acho que ele não tem isso aqui... Tá? É... Pra ele não se espatifar, né? Que é aquele negócio, né? Que ele... Ele sobe fazendo um... Redemoinha assim... É... Que são os módulos de voo dele, né? Esse aqui é o modo foguete, é isso? É tipo foguete, né? Que ele sobe assim... Rápido, né? E esse aqui... Nem sei o que que é... Só testando pra saber... E o que que eu vou fazer? Eu vou comprar... Esperar os... Cartões tudo, né galera? É... Deixa eu ver um negócio aqui... Oh! Troquei de câmera sem querer, ó... Mas... Tamo aí, tá? Eu vou comprar... Ele... Só esperar os cartões virar... As coisas... Virarem, né? Que... Vou comprar ele... Com o meu pai, né? Como eu falei... Meu pai adora essas coisas... Né? E... Voltar pra tela aqui... Ô galera... Cliquei na câmera errada de novo... Beleza? Deixa eu achar aqui qual que tava na certa... Ah! Ele deve aproveitar e esticar... Que vocês tão aí pra trás... Aí, velho... É... Eu vou comprar essa... Vou ver se eu consigo comprar ele essa semana... Tá? E vou colocando outras coisas aqui... Né? Ah! Aqui são os pontos... Se você quer que ele voa daqui pra cá... Daqui pra cá... Daqui pra cá... Daqui pra cá... Então ele tem tudo isso aí... E vamos atualizando aqui... O negócio de dedo dele... Controle... A propaganda dele é bem grande... Bem extensa... Também, né? E... Só que a diferença é que... Nosso amiguinho... Da China saindo por 1.126 reais, tá? Provavelmente eu vou ter que pagar imposto... E com essas... Novas regras do governo... Eu acho que o imposto vai ser pesado, né? Vai ser pelo menos aí uns... Trezentinho... Quatrocentinho aí... Que eu tô esperando já, né? Então... Assim que eu comprar... Eu vou começando a coisar... Mas vai demorar ainda um pouco... Mas minha ideia é comprar esse bichinho aqui... Até pra... Pra ajudar a gente a gravar no canal... Fazer besteiras... Quebrar ele... Não vou quebrar ele, não... É... Compreendo um pouco, né? E... E... Mas eu vi que ele é um... Um baita vetor aí... Tem uma baita tecnologia... Tá? E esse aqui é o... F22S 4K Pro... Tá? Eu tinha feito um vídeo aí de um drone mais boquetinha... Tá? De cem reais... Voa legalzinho... Mas é... De cem reais, né? Esse aqui já muda um pouquinho de patamar... Tá? É... Vai ser esse aí que eu vou comprar... E vou ver se vai precisar de curso... Provavelmente vai precisar de curso... Fazer homologação... Essas coisas aí... Tá? Mas aí eu já tenho um amigo aí... Já pra... Pra me auxiliar nisso... Tá? Mas aí... Comprar esse bichinho, né? Até pra gente fazer vídeo no canal... Essas coisas... Do mais... Era só isso mesmo... Não se esqueça aí de se inscrever no canal... Deixar o like... Gostinha... Mas ok... Obrigado... Valeu... Falou... Tchau... Tchau...